Pessoal, estou mais uma vez aqui em Agostelas, Pernambuco Para fazer mais um vídeo para vocês Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha Faça seus comentários Se inscreva no canal Valeu Sinésio Compartilhe o vídeo e vamos o que interessa Que é o preço do gado Um abraço a Bia Silva Maranhão São Bernardo Maranhão Um abraço Carlos Eduardo dos Espindos, um abraço Acabou mesmo, Zezinho Primeiro de luxo, né? Zezinho, essa vaca está dando quantos litros de leite hoje? Está dando 12 litros de manhã Está apojado já aqui Fala Vaqueiro velho de Itaíba Beleza É uma média de 20 Media de 20 parida Primeiro Embalagem primeira Primeira de luz E os garrotos aqui, um pelo outro A como? A dois mil A dois mil Um pelo outro aqui Está comprando e vendendo? Trouxe gado hoje Vou passar lá A dois tem o preço de vender Zezinho É desenrolado Zezinho aqui Tem o preço da vaca Quanto é? Quanto é? Quanto é? 7 mil 7 mil Mas tem o preço de vender Não tem, Zezinho? Tem a vendida Tem a vendida Zezinho, quer deixar no celular? A rocha aí Tá bom, quer deixar não Quer deixar não? Então boa feira para você Na hora, valeu, boa feira Bom dia, Cabaré Bom dia Olha, você gravou já vendido Vendeu? Tá vendo aí, olha Tem que botar no YouTube mesmo Para vender Vendeu só com essas nuvens Zezinho, Zezinho E aí, bicha Dunha Olha ali, olha Dois e trezentos Foi dois e trezentos Quatro mil essas daqui, olha Dois e trezentos Quatro mil Coisa extra aqui, né? Quatro mil Quatro mil reais Esse é por vinheta Dois e quinhentos Dois e quinhentos Eu tenho comprador para ele Dois e quinhentos De inseminação aqui, viu? Dois e quinhentos E a nuvilhazinha, roxinha? Dois mil Dois mil Dois mil reais Dois mil reais Ô, ô, ô Ô, caborão Hoje A roubação aqui Está sendo cortada como? Dois e oitenta Dois e oitenta Ê, dois vós Beleza, meu caralho Primeiro número E vaca duzento aí, ó Dez arroba para o dois mil Aqui é o touro de ouro da feira Aqui, caborão Dez arroba para o dois mil, ó Mostra aí, ó Dez arroba para o dez mil Dois mil Dois mil Dois mil aí, a duzentos contos Quem tiver para vender É barato mesmo Quem tiver de duzentos contos Está boa de corte mesmo, viu? Porra, eu estou quase Tem dez arroba folgados Dois reais Dois mil reais aqui Primeira, primeira, primeira Ó, sai o número de celular, caboré Nove e nove quatro Luz é do dexteze Isso, para comprar gado da caboré E tem o meu Xará aqui, a rocaí Nove, seis, trinta e seis, sete, dois, cinquenta Quer deixar algum recado a rocaí? Que tiver rocaí É para vender Com o orgulho que eu compro É o touro de ouro aqui Sabe tudo aqui, ó Bom dia, bom dia, senhores Bom dia, mano Bom dia, xinho Primeira Primeira de luz, xinho Qual é a vaca sua, essa preta? É as duas pintadas, né? As duas pintadas A como aqui, xinho? Eu estou pedindo as vezes Seis mil Seis mil Para bater, né? Para corte Seis mil as duas Três E três Essas mil vidas são suas? É, eu vendi Vendeu essa como, essa mil vidas? Vendi por quatro e seiscentos as duas Quatro e seiscentos, primeiro aqui, ó Quatro e seiscentos as duas Vendida por quatro e seiscentos E essa aqui, de quem é, xinho? Vendeu, o cacho, vendeu Vendeu? Vendeu por três e quinhentas Vendeu por três e quinhentas essa vaca aqui, ó É um gado para corte Um gado para abate aqui Valeu, vaqueiro Um abraço aí Bom dia, vaqueirama de Alagoas Bom dia, irmão Primeiro e doxo Cadê esse nésimo? Passou ali, falou comigo Diz que vinha para aqui Mas não chegou ainda Ah, como estão essas nuvidas aqui, garotas? Essas garrotas? Bom dia, bezerra a dois e setecentos A dois e setecentos Isso é a pedida, né? A pedida É a pedida Uma bezerra primeira aqui Um gado bom aí, ó Um gado mestiço Primeira mesmo Um gado primeira mesmo aqui Bezerrada boa Boa, boa mesmo aqui De errada tudo com a edrada primeira São Sete, é isso? Seis 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 garrotas Primeira aqui Cadê esse nésimo? Melhor ficar por aqui Ah, vai falar o número de celular, vaqueiro Manda o número de celular aí Oitenta e dois Oitenta e dois, né? Oitenta e dois Oitenta e cinco Meio mesmo Procurar cinésio ou Vítico do amor Valeu Boa feira Bom dia, Valdemir Bom dia, vaqueiro Bom dia E esse tourinho? Quanto é esse tourinho? Três e setecentos Três e setecentos Capa de revista aqui Oi, moço É bom, moço Primeiro de luxo mesmo Bom dia, bom Bom dia, Zé Antônio Bom dia, Ednaldo Seu preço de vender? Sim Valeu, boa feira Damião Primeira mesmo, Damião Oitenta e senovilha, Damião Quatro quinhentos Tava mojada, Damião Senovilha? Tava mojada Senovilha primeira aqui Oitenta e dois Primeira mesmo Aqui Primeira, primeira E a garrotada como é, Damião? A mil e setecentos A mil e setecentos São pelo outro aqui Tem umas bezerras pelo meio Tem umas bezerras, duas A mil e setecentos reais Um pelo outro aqui Isso é uma pedida, né, Damião? É o preço de vender Verrada boa Primeira mesmo aqui Damião, quer deixar o número de celular? Arrocha aí, Damião Quer deixar o número de celular? Arrocha aí A gente tá sem o contato Valeu, boa feira, Damião Primeira de luxo Quanto é essa juntinha de garrota aqui? Tá cheia de água, não? Tá cheia de água? Sim Aqui por detrás Perfeito Quanto é essa juntinha aqui, Vakê? Três e quinhentos Três e quinhentos Três e quinhentos Primeira de luxo E esse raçadinho? Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos Quatro e quinhentos Esses aqui, ó E esses outros dois? Quatro e quinhentos também Quatro e quinhentos também Os dois Primeira, primeira de luxo Esse raçado, primeira Boa feira aí, Vaqueiro Bom dia, Paulinho Bom dia Primeira de luxo Paulinho trouxe os gatos com força Não foi, Paulinho? Cadê? Tem uma novilhadazinha aqui Quanto é essa novilha grande aqui, Paulinho? Quatro mil Quatro mil reais Tá mojada, Paulinho, essa novilha? Primeira aqui, muita raça É a reta de gato Novilha primeira aqui, ó Pedindo quatro mil reais Fazendo uma vaca grande aqui Primeira E essa outra, Paulinho, aqui? É dois mil Dois mil reais Barato também essa novilha E esse touro, Paulinho? Quatro mil e trezentos Quatro mil e trezentos aqui o touro Quatro mil e trezentos reais Pedindo esse touro Ô, Paulinho, esses dois aqui Quatro mil e trezentos Quatro mil e trezentos Quatro mil e trezentos Esses dois aqui Quatro mil e trezentos E aqui um pelo outro, Paulinho? Aí aqui, setecentos R$ 1.700 um pelo outro aqui, ó Bizerra e bezerra Tem tudo aí, todo tipo aqui, ó R$ 1.700 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 aqui, ó A mil e setecentos reais aqui, pelo outro. A mil e setecentos reais. Uma bezerrada primeira aqui, né? Bezerrada boa, boa primeira aqui, ó. Só um caba escolher aqui, dá pra escolher umas dez aqui, primeira. Primeira de luz. Manda aí o número de celular aí, Paulinho. Paulinho, a rocha aí no celular. 9984, 2434. Valeu, Paulinho, boa feira. Bom dia, Adelvan. Bom dia. Primeira de luz mesmo. Primeira de luz. Ó, comprador pra ter o gado tá chegando aí, viz. Eu venho aqui da estrada. Adelvan, é comer esse carro, tá aqui, Adelvan? Ele é R$2,650. R$2,650 aqui, ó. O preço também, viu? Tá com preço o gado de Adelvan aqui, ó. Foi? Gado com preço mesmo aqui, ó. A R$2,650 aqui, a garrotada. A R$2,650. Tem o preço de vender, tem Adelvan aqui? É, venda R$2,650. Aí, tem o preço de vender, aí já tem uma quedinha aqui. Primeira mesmo, gado de Adelvan aqui. Primeira de luz. Comprou o gado do homem naquele dia? Comprei não. Comprei não. Adelvan, quer deixar o número de celular, rocha aí? Corre. Quer deixar o número de celular, rocha? Não, no final não pode. Precisa não, né? Valeu, boa feia. Comprei ela. Comprei ele. Bom dia, Tonho. Primeira de luz. Bom, meu caro. Então, quanta é essa nuvilhinha? Seis de quinhentas aqui. Seis de quinhentas, seis de quinhentas, ali a seis de quinhentas, não ajuda o abogado lá. Aham, que tá parida essa com bezerra ao pé, Tonho? A bezerrinha aqui. A bezerrinha aqui. A bezerrinha aqui. Uma vaca girolando primeiro aqui. Primeira mesmo. Essa outra aqui, Tonho, qual o leite dela? É dezoito, é leite, eu vou pedir logo leite. É dezoito de quinhentas. Dezoito de quinhentas. Qual o valor dela também? Seis de quinhentas. Com bezerra ao pé também, Tonho? Tá com uma bezerra ao pé também, não? Solteira, né? Comprador já tem empugada aí, ó. Vou passar a solteira ali. Pode ir lá, que é duas, duas amojadas. Aqui duas lá, com arrumada aqui, amojada, ó. Pertinho de Paris. É como é isso aqui, Tonho? Sim. Treze? Treze mil as duas aqui, ó. Sai a seis e quinhentas aqui. Bem amojadona. Primeira de luxo mesmo aqui, ó. Primeira, primeira. Tá já parindo essa aqui, ó. Primeira de... Primeira de... A vaca aqui é a primeira. Não posso ficar de peito não aqui. Já parindo. A gente pode passar uma vaca com muito leite aqui. Todas duas. Primeira mesmo. Essas duas novinhinhas são suas, Tonho? As duas garrotinhas são suas, Tonho? Não. Não, não, né? Valeu, Tonho. Boa feira aí, Tonho. Primeira de luxo mesmo. Bom dia, senhores. Primeira. Manoel, quanto é essa vaca, Manoel? Essa vaca eu vou vender aqui por quatro quinhentos. Quatro e quinhentos aqui. Quatro mil e quinhentos reais aqui, ó. Primeira, amor. Já dou, é, pá. Por abate. Por abate, né? Quatro e quinhentos para o abate aqui, né? Armazém de vaca. Ô, Manoel, é essa novilhazinha aqui. Essa novilhinha? Sim. As três mil as novilhas aqui, uma pela outra, né? As três mil. Uma pela outra aqui. E o tourinho? O tourinho? O tourinho eu vou vender por dois mil e oitocentos. Dois mil e oitocentos. Dois mil e oitocentos. Primeira, primeira de luxo mesmo. Tem o próximo que tem vendendo, não tem, Manoel? Tem, a gente conversando vai pro negócio. Valeu, Manoel, boa feira. Baqueiro, primeiro de luxo. Tá pedindo quantas dessas juntas de garrotas? Seis de traseira. Manso de tudo já. Os dois garrotas estão cumpridos aqui. Primeira aqui, ó. Pedindo seis e trezentos. Primeira, primeira. Seis de trezentos. Tem o preço de vender ainda. Tem o preço de vender, não tem? Tem o preço de vender. Agora é só arrumar esses garrotas, viu? Primeira mesmo, pareadinho. Bom, primeira. Valeu, vaqueiro, boa feira. Bom dia, senhor. Primeiro de luxo. É. Quanto é dessas duas vacas aqui? Essas duas vacas aqui, 13 mil. 13 mil. É as três? É não, faz duas. Faz duas, né? Qual o leite dessa preta? Essa preta tá dando dezesseis, dezesseis. Dezesseis bem cedo. O bezerro dela é esse aqui. Dezesseis bem cedo. Tá arrumado, é uma girolando boa. E essa outra, girolando aqui? Essa outra, daí, o camado já não tem. Essa é a raca não. Hein? Essa raca não foi tirada. Deu, foi seis, essa? Foi seis mil essa aqui. Foi seis mil com miserrinha ao pé aqui, ó. Mas foi vendida essa. Primeiro gado. Ô, cuidado, né? O que é que vai passar a mão é você? É coixeira. É um pezinho ligeiro danado. E essa outra foi vendida? Foi não. Valeu, raqueiro. Boa feira pra você. Primeiro de luxo. Primeiro. Quantos tem desses três garrões, Vinho? Seis. Seis de duzentos. De dois de quatrocentos. De quatro em dez. Três de quatrocentos? Três de duzentos. Seis. Seis de duzentos. De dois de quatrocentos. Seis de duzentos é esse junto aqui, né? É pra ter o preço de vender. Seis de duzentos. Seu preço de vender. E é só esse? É quanto? Dois de quatrocentos. Dois de quatrocentos. E tem preci pra vender. E paguei o dinheiro pra comer. Dois de quatrocentos foi esse. E seis de duzentos tá juntinho aqui. Tem o preço de vender, não tem, Pito? Tem, Pito? Tem? Tem o preço de vender o gado? Tem. Olha, o comprador tem aqui. A gente negociaia mais o povo aí. Você quer quatro mil e quinhentos, não tem, Pito? Valeu, Pito. Boa feira. Quanto é o seu juntinho de garrota, vaqueiro? Cinco e cem. Cinco e cem. Primeira mesmo. Cinco e cem aqui, ó. Arrumado. Primeira, primeira. Cinco mil e cem aqui, ó. Juntinho. Primeira, primeira. Cinco e cem. Valeu, vaqueiro. Pessoal, aqui encerro mais um vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, passem seus comentários, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. E vamos, o que interessa, que é a Feira de Negras amanhã. Todo mundo convidado à Feira de Negras. Um abraço a todos os inscritos e até amanhã. Fico com Deus que eu irei com eles. Fico com ele. Fico com ele. Fico com ele.